Vamos sortear um PlayerUnknown's Battlegrounds pra você. É só clicar no link na descrição desse vídeo e participar do sorteio. O resultado sai no próximo domingo, dia 28 de janeiro, durante a live stream da Central. Jogar Battlegrounds totalmente de graça é só aqui na Central. É difícil, a gente tenta, a gente tenta compreender, a gente tenta defender, mas aí fica difícil, né? Se nem os astros, se nem os atletas, os ídolos do Overwatch não conseguem se comportar, como que a gente espera que a comunidade do Overwatch vá refletir isso, né? Esse daqui é um vídeo simplesmente decepcionante de estar falando, simplesmente patético esse tipo de notícia, mas vamos lá, né? É um tópico que está sendo bem comentado, o pessoal está debatendo bastante sobre isso. Eu acho que não dá pra ficar faltando de comentar isso na Central, porque é uma oportunidade de a gente falar algumas coisas pro público, né? Pra vocês que acompanham o canal. Olá, meu povo, quem fala com vocês é o Lionel da Central. E hoje eu tenho uma notícia bem patética, né? Pra passar pra vocês, que é o caso do ban que o jogador da Dallas Fuel, o XQC, ele foi banido por nada menos que comentários homofóbicos que rolaram recentemente. Vamos lá, então foi na última quinta-feira, quinta-feira da semana passada, que rolou um jogo da Overwatch League entre a Dallas Fuel e o Houston Outlaws. teve uma partida aí entre essas duas equipes americanas. E o que que aconteceu? Aparentemente, durante a partida, que por sinal foi um estompe, né? A Houston Outlaws ganhou de 4 a 0 contra o Dallas, o Dallas que é a equipe do jogador banido. Então, durante a partida, o jogador Austin Wilmot, que também é conhecido como Muma, esse que é o tal jogador que foi insultado, ele acabou comentando durante a partida, ele acabou soltando uma frase de efeito própria dele, que era uma coisa tipo Get Smoked. É uma coisa, por exemplo, tipo Toma Essa. Não necessariamente um insulto, é mais uma frase de efeito que tem a proposta de meio que brincar, é tipo um GG dele. E o que acontece? O jogador XQC acabou não levando essa frase de efeito muito na boa, depois dessa lavada que eles levaram do Houston. Então, após o jogo que rolou nessa quinta-feira, o jogador foi para a sua transmissão da Twitch, e uma transmissão aberta na Twitch, ele acabou comentando o incidente que rolou na Overwatch League, e ele disse, abre aspas, cala a p*** dessa boca e volta pra lá, vai chupar um p*** gordo. Peraí, se bem que você gosta disso, né? Não! Você não ia fumar de p***? Calma sua boca, vá lá e se torna a coca. Eu quero dizer, ele gostaria, mas... Bem, então, foi exatamente isso que você ouviu. É um jogador, é um atleta da Overwatch League, um ídolo de muitas pessoas, um dos ícones da Overwatch League, um dos ícones da Dallas Fuel, que por sinal aparece toda santa hora em imagens da Overwatch League, ele que tem milhares de seguidores na Twitch, um verdadeiro ídolo que tá simplesmente abertamente falando isso numa transmissão do Twitch. Eu realmente não consigo entender como é que uma pessoa consegue ser tão boa em algumas coisas, consegue ser tão ruim em outros aspectos. O motivo dele ter falado isso é que o Austin, né? Esse jogador, o Muma, que foi insultado, ele é o único jogador abertamente homossexual da Overwatch League. Ele é o único que teve a coragem de falar isso, de se abrir com as outras pessoas. E aí, esse fracassado vai e insulta ele de uma maneira pessoal, como se isso fosse ter alguma redundância com o fato de que ele jogou mal e que a equipe dele levou uma lavada na cara. Bem, ele deu esse comentário, imediatamente o público já foi pra cima do XQC, que por sinal, essa não é a primeira vez que esse jogador tá envolvido nesse tipo de treta, tá envolvido em problemas com o Overwatch. E o que aconteceu é que, é claro, teve um backlish da mídia. Após isso, ele foi suspenso em quatro jogos da Liga. Ele não vai mais poder jogar por quatro jogos na Liga de Overwatch. E o mais gostoso, ele vai ter que pagar uma multa de dois mil dólares. São duas mil doletas, pra ver se ele toma um pouco de vergonha na cara. Após isso, a Blizzard também comentou que os padrões pra Overwatch League são de um comportamento sério e respeituoso. Eles esperam que os jogadores continuem assim, tanto dentro quanto fora da Liga. Por isso que eles tomaram essa atitude. Pra melhorar ainda mais a situação, a própria Dallas Field, o time responsável por esse jogador, anunciou recentemente que ele estará suspenso por todo o primeiro estágio da Overwatch League. Como não podia deixar de faltar, é claro que ele tentou voltar atrás. E ele postou no Twitter uma mensagem dizendo que ele não tinha intenções maliciosas quando disse aquilo na transmissão. e ele não pensou direito. Ele falou muito rápido, as coisas aconteceram muito rápido e ele espera que possa fazer alguma coisa. Bem, apesar dele ter mandado essa resposta no Twitter, é claro que a situação se manteve. Ele ainda está suspenso por todo o primeiro estágio da Overwatch League e ele ainda vai ter que pagar os dois mil dólares. E isso deixa a gente como? Isso deixa a gente simplesmente decepcionado. A gente vê tantos ídolos do Overwatch, tantos jogadores de esportes que sonham em ter uma carreira no mundo dos esportes, sonham em participar dessas competições. Para quê? Para você dar um exemplo desses? Para você dar uma dessas? Essa não é a primeira vez que o XQC foi banido do Overwatch. Ele já foi banido por falsos reports contra jogadores que estavam jogando de Symmetra. Ele estava basicamente reportando qualquer um que jogava de Symmetra falando que ele era troll, sendo que na verdade ele só estava jogando sério. Então essa não é a primeira vez que esse jogador está envolvido. Só que dessa vez é um pouco mais difícil, né? É bem capaz que talvez se quiser o Muma, o jogador que foi ofendido, ele possa talvez processar ele por danos morais, por diversos aspectos. Ele pode estar processando o XQC. E sério, não dá para culpar ele se ele fizer por onde. Eu consigo compreender que todo mundo tem um dia ruim, todo mundo fica nervoso. Quando a gente fica nervoso, a gente fala sem pensar. Eu compreendo isso. Todo mundo fica nervoso uma hora. Às vezes a gente solta um palavrão, às vezes a gente solta uma ofensa que a gente não quer dizer. Mas, sério, soltar isso numa stream, soltar isso numa transmissão, quando você está transmitindo ao vivo, você tem que tentar ter o dobro de bom senso. A gente mesmo, às vezes a gente solta uns palavrões, a gente faz umas coisas erradas na stream, a gente sempre se sente mal, a gente sempre tenta se controlar. E, aparentemente, esse cara realmente não está nem aí. Ele nunca se importou com essas coisas, parece que não vai ser agora. Alguns reports mais recentes de outras equipes, como, por exemplo, da ESPN, estão dizendo que, apesar desse ban, ele continua sendo a mesma pessoa, nada mudou na vida dele, ele ainda está sendo treinado. Então, parece que vai ser um comportamento que talvez passe batido depois de um tempo, mas é realmente triste ver que tem pessoas tão patéticas no mundo que estão acabando fazendo essas coisas, estragando o dia de outras pessoas que só estão ali para jogar Overwatch, que estão aí só para jogar videogame e tentar trazer o esporte para um novo patamar. Então, a gente só consegue se sentir decepcionado com esses caras, a gente consegue, pelo menos, aplaudir o comportamento da Blizzard, apesar de eu achar que isso é bem frouxo, na minha opinião, eu acho que esse cara devia ser banido da Overwatch League pelo caso de um comentário tão babaca desse, uma pessoa babaca assim devia ter o direito de aparecer na tela para tantas pessoas, mas fica aí de exemplo para vocês, para vocês aprenderem, para vocês verem que tipo de comportamento assim não vai dar bom na sua vida. É uma oportunidade de aprendizado para vocês verem que não é porque você está se dando mal que você vai insultar outra pessoa e isso vai adiantar. De que adianta você insultar uma outra pessoa? De que adianta você tentar ferrar o jogo de outra pessoa, trolar uma partida só porque você está insatisfeito consigo mesmo. É realmente triste ver essas coisas e eu espero que de alguma maneira vocês consigam pegar essa notícia triste e utilizar de uma forma positiva. Pensar duas vezes antes de falar o que vier na sua mente e é claro, pensar duas vezes antes de soltar uma opinião que não vai agregar em nada na vida de ninguém. Esse XQC está sendo punido e ele devia ser muito mais punido pelo que ele fez. Eu realmente espero que essas coisas não apareçam mais aqui na central mas eu sinto que a gente tinha a obrigação de comentar essa notícia já que ela afeta muito o mundo dos esportes e o mundo do Overwatch. Beleza? Eu sinto esse vídeo ter tido um tema tão pesado, ter tido um tema tão triste mas infelizmente essa notícia não é muito legal. Acho que a única parte legal é que esse babaca está sendo punido e eu espero que prossiga assim, espero que nunca mais a gente veja esse cretino na Overwatch League. Pessoas assim não merecem estar em holofote nenhum. Enfim, para mais notícias do Overwatch é só ficar de olho aqui na central e para mais um mundo gamer é só se inscrever aqui no canal. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais.